Porque a Constituição tem uma regra clara dizendo que os animais não devem ser submetidos à crueldade. E não tem como adaptar a vaquejada, tem como deixar de praticar a vaquejada. Eu me lembro que um professor, Norueguei, escreveu um livro onde ele dizia que as pessoas, em relação à matança de baleias, ele dizia, as pessoas reclamam dizendo, não, mas é o meu emprego, o que eu vou fazer? E a resposta simplesmente é, vá procurar outra coisa para fazer, vai procurar outro trabalho, é assim que se faz.